Música Aplicar o conhecimento teórico adquirido nas aulas para desenvolver novos produtos e tecnologias para o ramo da construção civil. Este é o objetivo dos trabalhos científicos que estão sendo realizados no LaTec, Laboratório de Tecnologia da Construção da Univates. Aqui no LaTec, Laboratório de Tecnologia da Construção, a gente tem desenvolvido projetos acadêmicos, tanto para o curso técnico de edificações, arquitetura e urbanismo e engenharia civil. Aqui a gente tem estagiários e bolsistas que dão apoio e também o professor, coordenador, Bernardo Tutikian. E a gente está sempre desenvolvendo projetos e dando apoio aos acadêmicos e aos professores. A gente pode experimentar na prática aquilo que a gente vê na sala de aula e está acrescentando para a nossa vida acadêmica e depois, futuramente, para a nossa vida profissional. Entre os projetos realizados está a inovação do concreto translúcido. Blocos de concreto com fibras ópticas integram o seu interior. A combinação entre as fibras e o concreto possibilita a passagem de luz entre os ambientes. Outro projeto em andamento é o concreto polimérico, que apresenta uma série de características superiores às do concreto convencional. O concreto modificado por polímeros é um concreto de alta resistência. Ele está agora em projeto inicial e a gente vai estar comparando o concreto modificado por polímeros com o concreto convencional. E o concreto translúcido é um concreto que transmite luz de um lado para o outro. A gente brinca que agora as paredes, além de ouvirem, elas também enxergam. Além da realização de todos estes trabalhos, os alunos participam ainda de concursos. Entre eles, o quinto prêmio de pré-fabricados do Instituto dos Arquitetos do Brasil, o aparato de proteção ao ovo e a ousadia do Instituto Brasileiro de Concreto. Eu estou participando do projeto Aousadia e do aparato de proteção ao ovo, que são dois concursos que são feitos pelo Ibracom, Instituto Brasileiro de Concreto. E eles visam descobrir novas técnicas construtivas, novas técnicas de concreto, de ferragem. E também inovar nas soluções arquitetônicas e de engenharia civil. A importância desses concursos é fazer com que estudantes e técnicos, professores, buscam novas técnicas através de experimentações, através de pesquisas. Que isso tudo depois vai ser levado para um futuro produto, algo assim.